Você já sentiu vontade de comer uma coisa que você nunca experimentou? Durante o Festival de Curitiba acontece o Gastronomix, com os caras mais incríveis da cozinha e eles vão fazer um monte de comida boa que você vai pirar, pirar, opa! Festival de Curitiba, tudo o que você prova! Festival de Curitiba